Tá chegando a Basília Rodrigues. Tudo bom, Basília? Bom dia. Oi, Carol. Muito bom dia pra você. Pedro, todo mundo que tá com a gente aí no Novo Dia. Bom dia. Basília, aí tem vários trocadilhos, né? O arroz tá empapado, a oposição vai até quando o arroz secar, porque a situação é essa. Nesse leilão apareceu loja de queijo, fabricante de sorvete, trading... Locadora de automóveis. Exatamente, Basília. E aí é preto cheio pra oposição. O que a gente pode esperar de movimentação? Vai sair aquela CPI do arroz? Ao anular o leilão, Carol, o governo admite que errou. Houve um erro de gestão, um erro de planejamento, um erro de avaliação por parte do governo em fazer este leilão. Depois, você ouviu aí o Ministério da Agricultura dizendo que a empresa ou a companhia que era responsável pela avaliação dos critérios, pelo edital que foi colocado na praça, por avaliar quem entrava, quem vencia esta competição, não era exatamente a Conab. Por isso que a avaliação equivocada de que o leilão tinha sido sucesso, né? Então, foi um tiro na água. Eles saíram com uma avaliação errada de que o leilão tinha dado certo. Foi um erro, então, de gestão, de avaliação, por isso que depois eles decidiram pela anulação, pelo cancelamento deste leilão. Mas houve corrupção porque é esta pecha que os opositores do governo no Congresso Nacional querem colar neste processo de licitação do arroz. O governo insistiu muito e ainda insiste na ideia de leilão. abandonou o primeiro processo por compreender que errou mesmo, mas não acha que houve corrupção e não acha que a ideia esteja de todo errada. A ideia de comprar dos importadores, né? De comprar esse arroz importado, de comprar de quem produz lá fora, não está errada. Não é porque os produtores gaúchos dizem que conseguiram colher esse arroz que haveria arroz suficiente nacional para o consumo nacional. Como seria, do ponto de vista logístico, o abastecimento deste produto em todo o país? O governo diz que este produto não necessariamente chegaria. E se chegasse, poderia ser muito caro. Já está caro. R$ 30,00, R$ 40,00 em alguns mercados passando da casa, dos R$ 45,00 o arroz que serve muito à mesa do brasileiro. Claro, a gente falando aí do saco de 5 quilos. Para que a gente não viva mais esta, que é uma realidade do arroz caro, o governo fez uma promessa bem cara. Entregar um arroz barato para os brasileiros, R$ 20,00. E esta promessa continuará a ser seguida por meio da alternativa dos leilões. A oposição entendeu isso. Entendeu que apesar de ter errado e admitido o erro de fazer leilão da primeira vez, o governo não abandonou a ideia e vai fazer dois, três outros leilões. Por isso que a CPI do arroz vai seguir a ideia obstinada ali no Congresso Nacional de reunir assinaturas. Eu conversando agora cedo e ao longo do Novo Dia, do live, a gente vem com mais atualização, já tem 115 das 171 assinaturas necessárias para a abertura desta comissão. 115 assinaturas. Quando eles chegarem a 171, eles vão fazer ainda mais barulho. E aí, quando eu falo eles, é um movimento capitaneado por integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária, que com um discurso muito legitimado por esta tremenda bagunça que acabou sendo o primeiro leilão, mostra que há o que investigar. Por que locadora de veículos, fabricante de queijos, acabaram participando do primeiro leilão? Quais são os riscos para os próximos processos licitatórios? Por que o governo não se atentou da primeira vez? E o que vai acontecer nas próximas compras destes arroz? Então, é isso. É o governo que não desistiu do leilão e a oposição agora dizendo que ganhou ainda mais força a ideia de uma CPI do arroz.